Meia hora para o show! Opa! Vamos esquentar! Só aqui na Hortifruti, a natureza da show. E a estrela da semana é a uva Brasil, por 1,98 quilos. Abóbora madura, 68 centavos o quilo. Ameixa em potada, 2,98 quilos. Banana prata, 1,28 quilos. Manga Palmer, 98 centavos o quilo. Hortifruti, aqui a natureza é a estrela.